A proposta de emenda à Constituição desobriga temporariamente a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de aplicarem os percentuais mínimos das suas receitas na manutenção e no desenvolvimento do ensino. A regra vale para os exercícios de 2020 e 2021, em razão do desequilíbrio fiscal ocasionado pela pandemia da Covid-19. Mas a PEC mantém a obrigatoriedade de que o percentual mínimo do Fundeb para pagamento de pessoal seja cumprido. Em 2020, no universo de quase 4 mil municípios pesquisados, cerca de 12% não alcançaram o percentual de 60% dos recursos do Fundeb com a folha de pagamento. E neste ano, no ano de 2021, esse percentual passou a 70% de gastos com o pessoal. E já no primeiro semestre de 2021, 63% desses mesmos municípios não alcançaram o piso estabelecido pela nova legislação do Fundeb. Essa PEC tem caráter transitório e excepcional, transitório e excepcional apenas. Busca-se com ela assegurar que os gestores públicos reúnam mais condições de planejar os investimentos educacionais necessários sem renunciar ao cumprimento do mínimo constitucional destinado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. E o mais importante, estamos assegurando que a compensação financeira desses recursos que não foram investidos em 2020 e 2021 seja feita até 2023. E os gestores que não cumprirem a norma do Fundeb para o pagamento de pessoal serão responsabilizados? Aquele gestor que não cumprir o Fundeb, o percentual de 70% do Fundeb, ele pode, com o Ministério Público, enfim, ele pode fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta e cumprir. Se ele for apenas penalizado e não cumprir, aí eu acredito que deveria ser o movimento de cada unidade da federação dos professores se unirem para encontrar uma solução caso a caso.